O que é o Edmund? Hum... Você terá outra chance, como eu, tio. Você vai ver o melhor da capoeira. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Move! 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 Whoa! Harvey love! Os veículos da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo! O que é isso? Haha! You got me. Don't kill yourself Eddie is ridiculous, man Eddie is cracked This is ridiculous I should be playing with him more